Muito bem gente, já estamos de volta com o Esporte Amazônia, obrigado pela tua companhia, tá ligado sim, tá ligado porque antes de voltar eu aproveitei e já deixei ligado o microfone, tá certo? Vamos lá, deixa eu cumprimentar aqui o Darlan. Darlan, seja bem-vindo aqui o Esporte Amazônia, tudo bem contigo? Fala próximo ao microfone, por favor. Vamos falar do segundo Open de Jiu-Jitsu da Associação Rocha e Moraes, o evento que tem premiação de medalhas para primeiro, segundo e terceiro lugar, fala pra gente, por favor. Esse evento é o nosso segundo evento, né? Estamos com o intuito desse evento, essa organização pra que possamos pagar o lugar do nosso projeto lá e dar uma melhorada lá na nossa academia. Esse é o nosso segundo Open, aí estamos convidando aí todo o pessoal da Arte Suave, todos os atletas, né? E venha dar essa força pra gente, que assim possamos fazer um evento espetacular, né? Ele envolve o Jiu-Jitsu, qual é a categoria aí, a faixa etária que atende? Eu queria que tu falasse pra gente, como tem sido a procura, se vocês têm recebido o interesse, já que já realizaram o primeiro Open, nós temos até imagens. Quando o diretor já puder exibir essas imagens, tá, Fabrício? Fica à vontade. Perfeito. Acho que a categoria vai ser de mirinha, semi, né? Das faixas branca, a preta, a categoria de todos os presos, masculino e feminino, né? E toda a faixa etária, né? O público, qual é o nome dessa quadra de realização? Vai ser no mesmo local? Não, não vai ser no mesmo local, vai ser na escola Arrindo Peixoto Botinelli, fica lá na Riacho 12. Nosso próximo evento será lá na escola Sebastião, ali, próximo a Rosvaldo, ali, entre o campo e a descida ali de quem vem pro Terminal 3, de quem vai pro Terminal 3. Agora, Darlan me diz uma coisa, ele atende, veja ali, crianças que participam, né, do evento, atende de que faixa etária, homem, mulher, atende nos dois naipes, tem a criança mais jovem que participou, tem uma criança ali que tem 5, 6 anos? É, então, lá na academia a gente procura pegar crianças de 5 anos em diante, mas o nosso aluno mais novo, hoje em dia tem 5 anos, mas ele começou com 3 anos. O pessoal mais da comunidade que procura ali da vizinhança da academia, dos bairros vizinhos? É, pra treinar conosco é, né, mas o campeonato aí, muita gente já está procurando aí, do atleta da academia, todos os anos de moral. A inscrição até o dia 30 de novembro, né? Isso. Valor de 30 reais. É o mesmo valor da primeira? Não. A primeira, da primeira a gente optou por até 8 anos de idade, a gente exentou, entendeu? Não correram a nossa sala. Aí, acima dessa idade foi de 20 reais. 20 reais, aumentaram 10. Vocês acreditam que vão alcançar um número aí de quantos? A nossa meta é atingir 700 atletas. 700 atletas. E a academia, ela funciona todos os dias? Todos os dias, de segunda a sexta, de 4h30 até não, né? Quem é o nome de destaque lá da academia? Cara, a gente tem bastante, graças a Deus. Diz aí quem são esses nomes, já que tem muitos. Jéssica Monteiro, que é campeão brasileiro, campeão da CBJJF. Tem os modelos, Antônio Monteiro, também campeão. O Juan, o Silva. Tem Lélio, Lélio Júnior, tem... Posso nem esquecer o desenho aqui, senão eu vou ficar chateado. É, fala naqueles que você lembra. Fiz naqueles que você lembra. Pelo menos faz o registro dessa turma. Desses, muitos surgiram da própria academia? Isso. Todos eles começaram desde Faixa Branca, com a gente, a primeira academia, a primeira professora para a gente. E o evento, o evento é dia 17 de dezembro, né? Dia 17 de dezembro. Você acha que não vai ser realizado nessa mesma quadra? Não. Divulga o novo local, fala para a gente. Deixa eu só pegar aqui. É para ele pegar um pouquinho, mas no microfone em cima. Senão vai dar um mau contato aqui embaixo. Pega aqui. Vamos lá. Então, me diz uma coisa. O local foi a quadra ano passado. Por que vocês resolveram mudar esse local? Nós resolvemos mudar porque até então chegou um outro amigo nosso que se juntou com a gente para nos ajudar. e conseguiu essa quadra que é localizada. Qual é o baile dessa quadra? Oswaldo Frotas. Oswaldo Frotas, zona norte da cidade. Isso. Ela é bem maior. Isso, é bem maior. E ele falou que fica bem mais perto de várias de uma academia. Vamos mostrar mais uma vez as fotos, porque a quadra que aconteceu, o primeiro Open, a gente percebe que a arquibancada tem um bom público. Tem um bom público. A próxima, essa quadra que vocês estão a realizar, o segundo Open, ela tem um lance maior de arquibancada? Recebe o maior número de pessoas? Tem sim, porque até então essa quadra aí, ela só tem essas arquibancadas. Só desse lado, entendeu? Essa outra quadra que nós vamos fazer o evento, ela tem tanto do lado como do outro, entendeu? Ainda tem uma parte atrás. Por envolver várias faixas detalhes, tem policiamento, vocês pedem ambulância? Assistência médica, eu pedi um... A intenção é que vocês cheguem a 700 pessoas, 700 atletas. Se a gente for para 700 atletas, um atleta vai lutar, dependendo da categoria, quantas lutas ele pode fazer para arrastar? Dependendo da categoria, tem atleta que faz 5 ou mais lutas. Ou mais lutas. Tem atleta que só faz 1 mesmo. A procura maior, são as crianças que procuram, qual é a qualidade, qual é a faixa etária que mais procura? É de mirim até juvenil é os que mais procuram. É de 17 anos. Até 17 anos é a pessoa mais jovem, né? Tem veterano, gente? Tem, sim. Tem pessoal do... Parece alguém lá de 60, 70 anos. Pessoal do Máster e do Sênior aí... Tem algum assim? A gente vendo, né? Eles, a gente não acredita que ele tenha aquela idade. Tem os caras bastante jovens, né? Mas já são... tem 45, 50 anos, né? O que vocês promoveram na primeira que é diferente ou tem como novidade agora para esse segundo Open? Novidade é nessas premiações, né? Que a gente aumentou aí as premiações para as academias campeãs. E o site que um amigo nosso conseguiu fazer para a gente para que facilitasse as inscrições, entendeu? É o www.rmbjj.vpeventos.com Tá aí, então você pode visitar o pessoal aí. Obrigado, Rocha e Moraes. Rocha e Moraes são irmãos, é? Não, nós somos amigos. São apenas amigos. São apenas amigos. Família Rocha, Família Moraes. Vocês criaram a academia e a partir da academia é o primeiro Open. Veio a necessidade de realizar o segundo. Já tem visto o terceiro? Lá na frente, né? A gente está procurando sempre melhorar, Maricê. Independente de ser jiu-jitsu, existem inúmeros eventos que acontecem na cidade e no ramo de lutas. Isso ajuda, isso atrapalha vocês? Enfim, como é que funciona? Porque a gama de atletas, independente da faixa etária, sendo masculina ou feminina, ela é muito grande, né? E hoje os praticantes, eles selecionam alguns eventos. Ter um grande número de eventos, ele ajuda a divulgar a prática esportiva no meio e no mundo das lutas? Ou se torna uma concorrência maior? É concorrência, mas ao mesmo tempo ajuda, entendeu? Porque nós participamos também dos eventos dos nossos amigos, a gente tem muitos conhecidos aí na arte de sobra, graças a Deus. E a gente procura sempre assim, ou ajudar o outro, né? Perfeito. Eu quero agradecer ao Darlan pela visita, o segundo Open de Jiu-Jitsu da Associação Rocha e Moraes, premiação para primeiro, segundo e terceiro lugar, categoria de disputa Mirinha Sênio, faixas branca e preta, todos os pesos no masculino e feminino. Tem isso lá de aquele, 15 quilos? Eu quero dizer, eu tinha 6 anos, né? Pode ter alguém de 80, 100 quilos. Tem, aparece? Tem sim. Aparece gente assim, de três dígitos, aparece, né? Darlan, muito obrigado, o evento acontece dia 17 de dezembro, começa a que horas? A partir das 9 horas. 9 da manhã vai até que horas? Aí não tem horário. Não tem horário. A inscrição para competir é 30 reais, a inscrição até o dia 30 de novembro. Mas para assistir, existe, a entrada é franca? A entrada é franca, a entrada vai ser gratuitamente, né? A entrada é franca, né? Valeu, começamos com o Darlan, do segundo Open de Jiu-Jitsu, Associação Rocha e Moraes. A gente vai para um breve intervalo comercial. Obrigado pela tua visita, tá bom? Obrigado a você, meu, pelo espaço. E agradecer ao Alexander, que foi através do Alexander que nós fizemos o contato para que a gente pudesse falar a respeito do segundo Open de Jiu-Jitsu, Associação Rocha e Moraes. O Esporte Amazônia vai para um intervalo comercial e a gente volta já já. E aí E aí E aí E aí E aí